Mas o Essência! Vamos ver que Essência é essa. Hum, é as bolas do Tiritika. Vamos ver que Essência é essa, hein? Você obteve a Semente da Vida. Cara, por que que é... A Semente da Vida é esse formato aí, né? Tipo, né? Uns narutinhos aí. Beleza. Uma Essência da Natureza, a Essência da Vida. A Vida começa quando as aves levam a Semente da Vida para novas terras. É uma sementinha, né? Aquela uma lá. Parece uma cereja, né? Cerejói, lá. Botou só mais o Essência, hein, galera? E sim. Diga, Wiano. A Semente da Vida me deu uma nova força. Agora falta a última Essência da Natureza. Mas agora não tenho sonhos. Então confio em você, Wiano. Está dentro de Holodrum. Boa sorte. Eu acho que a última Essência, cara, a gente pega no... Lá no Titã mesmo, viu? Matando o Boss. Mas a gente ainda precisa achar o último dos corações, hein? Ainda falta um coração. Quer dizer, tem esse aqui e falta mais um, né? Eu vou ter que voltar. Como é que eu pulei aqui? Ah. Como é que desce aqui, mano? Na moral. Ah, é por ali. A gente vai ter que vir aqui no outono, né? Para poder pegar os cogumelos de outono. Opa! Uma planta Ganesha aqui. Ganesha. Gacha. Planta Gacha. Pô, foi de novo essa missão... Essa do junho, hein? Foi legal. Gostei. Vamos... Vamos aqui primeiro. Tem ainda um canto que eu não fui. Vamos fazer a caverna do herói, né? É porque eu estou curiosão, tá ligado? É no outono, né? Verão... Outono. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Vamos subir aqui. Pá, pá, pá. Pegamos um coração. Pedaço de coração. Falta só mais um, galera. Para a gente conseguir os 14, né? Corações. E é legal esse jogo que... O Ages e o Seasons... Você não consegue os corações. Só se tiver com o jogo linkado, né? Bem legal. Beleza. Vamos embora. Agora eu acho que a gente vai fazer a caverna do... A caverna do herói, né? Que a gente ficou tentando fazer, mas não dava. Porque eu acho que faltava esse pulo... Supremo. Na verdade, faltou umas ideias na cabeça. Eu não consegui fazer mesmo. Vamos tentar. Depois da fadinha, né? Vamos tentar. Da fadinha, não, cara. Da bruxinha. Caverna do herói. Gruta do herói, quer dizer. Já tá aqui salvo o meu point, né? Vamos lá. Porque aqui o negócio aqui é brincations, viu? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção da treta aqui. Como é que é? Eu pensei demais já, cara. E não consegui resolver. Olha, eu até caí pra comemorar. Ainda bem que essa bola poderia vir junto, né? Olha, é bem aqui a parada. Cara, isso aqui é um mistério total, velho. Então, eu tenho que colocar quatro bichos aqui. Vou tentar resolver, galera. Eu vou tentar um pouco aqui, tá? Alguma coisa aqui. Esses três se move, eu lembro. Esse daqui se move também. Esse se move. E esse também. Não é não? Lembra? Acho que move aqui. A gente já tem dois, já. Esse aqui é o mistério total, brother. É o mistério supremo. Somente os deuses conseguem resolver isso daqui. É o puzzle. Puzzle total. Eu vou falar pra vocês que eu até pedi uma ideia aqui. Acho que eu vacilei aqui com esse daqui, hein, velho. Eu acho que eu resolvi. A mente é uma coisa maravilhosa, né? Feito de humanos para humanos. Pensando aqui. Deixa eu pensar um pouco. É igual o Xadrez. Desceu ali. Pá! O negócio é descer e subir. É loucura. Vamos fazer aqui uma parada doida. Vou deixar esse cara aqui por enquanto. Deixa eu pensar um pouco aqui. Desceu. Beleza. Beleza? Não. Fudeu. Aqui não passa, animal. Deixa eu ver só se... Uma coisa aqui. Deixa eu fazer um teste. Eu pensei nisso daqui, ó. Ah, é um gênio, né? O cara é um gênio. Quando o cara é um gênio, não tem erro não, hein? Ficou faltando um. Que era esse? Será que se eu botar aqui um, ele funciona, hein? Opa! Tô perto, hein? Acho que vai. Tá. Esse cara tem que subir, brother. Como? Não sei. Acho que eu sei. Pera aí. Se eu abaixar esse cara aqui, eu posso ir lá e empurrar ele pro lado. Não posso não, cara. Não posso. Não posso. Não é assim que funciona o jogo. Ai, animal. Não é assim. Essas não são as regras. Se eu abaixar esse, eu não consigo empurrar esse. Logo, eu tenho que deixar esse logo ali. Certo? Não. É. Acho que eu tenho que deixar esse cara aqui, ó. Aí eu abaixo esse aqui normal. Levanta esse aqui. Abaixo esse. E aqui ficou liberado, brother. É isso, mano. Caraca, sou um genius. Caraca, consegui, mano. Não acredito, hein? Era bom ter conseguido daquela vez, velho. Acabou, hein? Dá pra ter conseguido daquela vez, hein? Esse puzzle aqui foi cruel, hein? Caverna do herói, mano. O que é que vai rolar aqui, hein? Eita. Aqui é o fight, né? O fight nós aguenta. É só mandar. Depois que eu peguei a espada do herói, está de boa. Depois que eu peguei a espada do herói, está de boa. Tá, chega. Esse daqui é só com uma bomba, né? Deixa eu ver se dá pra mandar isso pro saco. Prick-tee, hein? Toma! Opa! Vou pintar com o meu escudo aqui, hein Beleza Eu tenho escudo, né? Tenho, graças a Deus Eu tenho escudo, né? Talvez aqui esteja o quarto coração, sabe? Eu estou com um pressentimento, né? Ou não, né? Sei lá Mas a ideia é ter Boa! Agora muitos desafios aqui Eita, conseguiu de fogo, ó Cara, agora aqui é o que a Bibi der, viu? Como é que consegue um negócio desse? Caraca, conseguiu chato É só um mocego normal Porque ele está meio troll, né? Não, mano Isso Será que dá com isso daqui? Será que dá com isso daqui? Por que é que tem um negocinho aqui? Vou te falar, hein Cara, se for isso aqui mesmo Vou te falar que é difícil, hein, véi E aí E aí Tchau. Hahahaha Porra Relaxar, tem que relaxar. Mente san Gruta do herói Caraca, o que você quer agora, hein? O cara tem que ser titã Para conseguir isso aqui, velho Na moral Nossa, brother, é só o tanto perto que eu cheguei ali O que é possível? Não é possível não Toma Caraca Chega que a gata se assustou aqui Caraca, foi muito animal, hein? É que pode, mano? Um negócio desse? Profissionais, viu? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu fiz tantos desafios, mano, pra chegar aqui 60 rupees Abra o baú na ordem certa Eles estão com uma... Como é que é? Tem uma pista? Olhe com cuidado Como assim, mano? Tem uma pista? Como assim que a pista tá louca? Como assim que a pista tá louca? Ah Errei todos, hein? Suas localizações dão uma pista Olhe com cuidado Aqui não tem nada a ver, hein? Ah, já sei É fácil Esse daqui eu acho que é o primeiro É porra Desgraça, hein? Pode ser esse daqui então Esse Não é esse, brother É loucura isso daqui, viu? Isso aqui é coisa de crazy Coisa de crazy E o véio só ganha dinheiro Ela é covarde, viu? Ó Acertei o primeiro Deixa eu pensar um pouco Eu tô pensando se pode ser a ordem das luzes do mapa, né? Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Segundo Aí é loucura Acertei dois, hein? Acertei Tem que ser na tora mesmo Um Dois Dois Não é Eu quero tentar sim, Fih, pera aí Covarde, mano Que covarde Vamos lá E o dinheiro tá acabando, hein? E o dinheiro tá acabando, hein? Tá, um Dois Três Tá, um, dois, três Covarde Até me esqueci já qual foi que eu tentei O cérebro do cara fica daquele jeito, né? Quatro Um, dois, três, quatro Pá, pá, pá Cinco aqui, ó Um Tá, um, dois, três, quatro É fazendo um Z, né? Tá, vamos lembrar, hein? Lembra aí Um, dois, três, quatro Cinco Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Seis Não, mano Que agonia Um Dois Três Dois Quatro Cinco Seis Não é aqui Era de cima, brother Tá Até tô me esquecendo já da ordem É um joguinho, né? Um joguinho mental Para de falar, deixa eu fazer E E aqui, ó Agora se eu errar eu vou ficar triste, hein? Acertei Consegui Consegui Caraca, mano Incrível Você encarou o desafio Descara aí, meu Que que é isso aqui, brother? Negócio sério, hein? É sério? Caraca, isso aqui foi muito difícil, mano Um anel Um anel O que a gente vai fazer com um anel? Caraca Acredito, não Esse tempo todo, velho Caraca, eu jurava que ia ser um Pô, mano, achei que eu fiquei triste, hein? É, tem que ser um anel muito top, né, velho? Tem que ser um anel assim que você zera Você ganha um cartucho Como é que pode? Mas aí a gente conseguiu o negrudo do herói aí com um anel Vamos descobrir que anel é esse, né? Tem vários anéis que eu Que eu tô com eles no bolso Igual o Sméagol, né? O Hobbit quer dizer Igual o Bill do bolseiro Bora lá ver se eu acho Gastei foi grana aqui Vamos ver o que é que o anel vai fazer aqui Vamos avaliar os anéis O último que eu peguei foi esse Vamos ver o que que é Dando de espada E dano levado três vezes, mano Porra Você também leva uma porrada e você morre Mas se você der uma você mata, né? Isso aqui é doido, viu? Legal, pode ser que seja esse Vinte Roupes Volte quando quiser Dando de espada Mesma coisa, só que mais fraco Dando de bomba maior Bom Dando do Mumberang Legal também E esse daqui Torne-se o Sub Rosean Beleza Deixa eu botar aqui na lista alguns Deixa eu botar o Torne-se Esse daqui, ó O dano máximo aqui Acho que é esse daqui Que eu peguei na caverna do herói Vou botar o do Sub Rosean aqui Beleza, né? Então a gente pegou tudo aqui que precisava E agora, onde é que tem que ir? Não sei, né? Deixa eu ver aqui as... Ó, faltam aqueles locais lá em cima aqui Aqui, ó Ah, tem esse canto aqui, brother Eu não fui nesse canto, velho É... Não dava pra me passar Acho que eu precisava desse negócio de voar aqui Deixa eu falar com a árvore pra ver Deixa eu falar com a árvore pra ver Diga, Link Agora a última essência da natureza Devo confiar em você, William? A gente tá oculta em Holodron Boa sorte, a gente tá oculta Será que liberou aquela... Aquela sementinha lá? Vamos ver Não, mas... Liberou mais uma gota Caraca, a semente tá gorda, ó Doido, velho Beleza Deixa eu pensar um pouco Também tem um canto lá em Subrose Que eu não fui Que é onde tem aquele vulcão Lá do lado esquerdo Pra chegar lá tem que ter um portal E eu não sei cadê esse portal Tenho a mínima ideia Pode ser que seja lá em cima, né? Eis a verdade Bora lá Engraçado que tem esses espaços Desses itens aqui Como se tivesse, né? Pra você pegar Sei lá Vamos ver Vamos aqui pra cá, ó Eu sei que era pra pular Tá, eu tenho que subir aqui Aqui em cima... Deixa eu ver se é pra cá, velho Aqui eu acho que é aquele canto ruim, né? Não, 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 não Pode estar aqui Ainda não dá A gordura da escuridão não permite Pular Pular Aqui? Não dá nem que cê não queira aqui, viu, véi? Ah, aqui tem que usar o... Tem que estar no outono, né? O que será que me travou aqui, hein? Eu lembro que eu consegui vir pra esse portal aqui E aqui em cima também Tá, deixa eu ir lá pro outro lado pra ver Acho que é o Tom, né? Se me lembro bem Vou colar, né? Show! Já consigo chegar aqui Esse canto aqui é um mistério, hein, véi? E a gata tá doida pra brincar aqui Deixa eu ver aqui o que é que temos aqui. Aqui não é o vulcãozão. Opa! Ixi! Isso atira fogos e artifícios. O que é que esse cara tá fazendo, brother? Não tinha isso aqui. Uh! Não é possível, mano. Deixa ele ser louco, mano. Não! Pelo amor de Deus! Não é possível. Não tinha esse cara antes, hein? Será que tem que jogar alguma coisa aqui? O cara tá jogando tudo até a espada, mano. Que moçada. Deu certo. É bom, bom. Caraca, que doido. Não sabia disso aqui, não. Acho que vai mudar alguma coisa, hein, velho. Caraca, o cara lá não tomou tudo. Aí sim. Ixi! Doido, ó. Que sorte, mano, que é aqui. Massa. Abriu as árvores ali. Caraca, colou. Você conseguiu. Bacana! Bacana. O cara é um maníaco, né? Louco. Maníaco do parque aqui. Vamos lá. Vamos ver o que é que mudou, hein? Passagem secreta. Ih, ali ficou pior, hein? Pode não. Mas vamos ver o que é que tem aqui. Oh, mano. Você obteve um pedaço de coração. Eu acho que só falta três, hein? Oh. Ah, não. Consegui. É o último, cara. Pensei que faltava um ainda. Três não, faltava um. Doideira. Caraca, eu tô com quatorze corações, mano. E sim. Caraca, e sim, mano. Aí a gente chegou no máximo aqui. O poder básico, mano. O potencial, né? Aquele de uma... Ops. Beleza. Tirado. Eita, peraí que eu tô sem minha... Minha... Sword. Não era isso. Ué. Pensava que tirava o cara, ó. Que covarde. Ah, aqui eu não tinha as árvores, não. Beleza. Tá, tem uma passagem aqui. Não sei pra quê. Aqui talvez tenha que fazer um H, né? Cara, esse anel que você pega dois corações é o melhor, hein? Na moral. Tá, deixa eu... Deixa eu usar lá o poder. A gente precisa ir pro... Primavera, não. Eu acho que é verão, né? Que nasce a vinha. É isso mesmo. É o mesmo do buraco, tá ligado? É o mesmo do buraco, tá ligado? O buraco cê... Tome! Olha lá! Passagenzinha secreta! Pensei que o vermelhinho matava quando cê desce uma porrada, ou melhor, nascia outros, né? Parece que não. Eeeeee... Isso aqui tá estranho, hein? Ah... Beleza! 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 Ah, trolou. O que que tem aqui do outro lado, hein? Nada, né? Só morte e dor. E essa era a última dungeon? Eu aqui não. Não sei que era. Isso daqui vai bem pra Krakatoa, lá. É, véi. Caraca, que doido! Cheguei no vulcão, ó. Que massa! Será que a última dungeon era no vulcão? A cara do vulcão aqui, ó. Puta vida! Ixi, olha a Zelda aí! Zelda, não! 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 Não saia do refúgio! Não agora! Deixe-me ir! Não posso ficar parado enquanto pessoas vivem medo da destruição. Não importa o quão assustador seja, você não deve perder as esperanças. Esperança é a única coisa que pode nos levar à paz. Nível 8. Labirinto, espada e escudo. É na... É em Ambrosia, né, mano? A última dungeon. A última dungeon, legal, hein? Vamos para a última dungeon, meus amigos! Vamos lá! E é de gelo, né, cara? Tem que ser... Tem que ser de gelo.